Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para isso mesmo, o GTA dos Simpsons, é isso aí, enquanto o Dr. Frink ali, acho que é Frink que fala o nome dele, aparece ali na nossa janela, é isso mesmo, esse é o jogo do Playstation 2, na verdade isso que é a versão do Gamecube né, mas acho que a maioria da galera jogou no PS2, que é o Simpsons Hit and Run, o melhor jogo dos Simpsons já feito na história do mundo, e é isso, ele é basicamente um Simpsons GTA, um GTA dos Simpsons, é maravilhoso, você pode ver tudo feito em 3D, bonitinho, está aí o Homer dormindo com a sua mão na barriga, e tem aqui a sala dos Simpsons, é clássica do mundo, passando lá o véio que sempre apanha, é muito legal, ele quase sempre morre, ele quase sempre morre, nunca morre, mas ele quase sempre morre, Então vamos lá, vamos jogar aqui o começo de jogo, que é fenomenal cara, é sensacional mesmo, eu joguei demais quando eu era moleque, zerei algumas vezes, e até hoje em dia é divertido, está aí as cutscenes, pode ver, muito bem feitas né, bem bonitinhas, todos os dubladores oficiais tá, não são histórias que aconteceram no desenho né, É uma história feita própria aqui pro jogo, e todo mundo, todos os dubladores são os dubladores dos personagens mesmo, do desenho animado né, óbvio que é em inglês infelizmente pra gente, então foda-se né, porque a gente assiste em português, Mas são os dubladores oficiais, é bem legal, e a história é feita pela galera que fez a história dos Simpsons mesmo, então é bem parecido, e é um jogo cheio de referência né, ele não é, ele é cheio de referência aos episódios, quem conhecer, tá ligado aí, pode ver só por essa imagem aí, essa imagem aparece nesse jornal, aparece no desenho e tal, e a maioria das coisas aqui também é nesse estilo, E estamos aqui, olha que maravilha, Homer e Marge, sempre com piadas aí, se você entender em inglês e você ficar ouvindo o que eles falam, sempre várias piadas, piadas referentes a isso ser um jogo, que nem agora ele fala, ei, jogador 1, aí ele, ah, é, não, é, 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 Homer, Homer, se mexe usando esses botões aqui, não sei o que, tá ligado, então o Bart dá todo o tutorial, E aqui a gente pode ver em lindo 3D, o Homer gordinho, maravilhoso, eu achei que ficou sensacional, geralmente quando você faz a transição 3D pra 2D né, é meio, na verdade ao contrário né, 2D pra 3D fica meio estranho, e é que assim, é meio estranho, mas pra um jogo do Play 2 eu acho que ficou muito foda, acho que ficou muito bem feito mesmo, ah, olha aqui cara, olha a Marge, você, não tem, os Simpsons são muito caricatos né cara, são personagens assim, icônicos, já, a maioria dos personagens dos Simpsons, E é muito bem definido, assim, pela silhueta você sabe quem é quem né cara, e mesmo assim, eles conseguiram botar aqui em 3D, você, cara, você bate o olho, você sabe que é o Homer, você sabe que é a Marge, você sabe que, e tá muito parecido né, e muito bem feito, mas vamos lá, não vamos começar fazendo missão não, vamos, vamos vir aqui atrás ó, ele pode chutar o Homer, olha que legal ó, animação maravilhosa, e como eu imaginaria o Homer dando o chute, todo desengonçado, aí o jogo consiste em você coletar essas moedas aqui, que elas fazem o que? Elas ajudam você a comprar carros, tá, você vai poder comprar carros novos, aí as moedas estão todas perante o cenário, aqui você vê que tem vários lugares com essas moedas, é, não dá pra eu derrubar isso aqui, não dá, e aí você vai comprando carros novos e roupas novas também pro Simpsons, que é muito legal, e tem várias coisas no cenário que você pode interagir, por exemplo, esse aqui, quem assistiu o Simpsons, vai lembrar desse episódio, tem um episódio que o Homer constrói pras crianças dele, e cai exatamente assim, é muito da hora, então é sempre cheio de, de referência, não, abriu aqui o bagulho explodiu, né, que é a churrasqueira do Homer, que ele sempre faz cagada, aí você ganha moedinha aqui que você tem pra ganhar, também ali tem o tique e tal, também de um outro episódio, é, e cara, é cheio de coisa, você sempre, é um easter egg assim, né, você vai, se você conhecer, você conhece, não, dane-se, né, e também temos essas outras coisas aqui, que são as buscolas aí, os cartões da buscola, por exemplo, aqui, é, coletamos aqui o Homemade Football, né, que é a bola de futebol feita em casa, se você entra aqui no menu, vem aqui no View Card, você pode dar uma olhada, ele diz lá, ó, é do episódio da oitava temporada, episódio 13, é, Homer at Bat, né, que é o nome do episódio, e tá ali dizendo o que que é essa bola, é um projeto que o Homer teve que abandonar, para ele poder trabalhar no seu, é, taco mágico, né, cara, então, e ali embaixo tem comentários, é, dos personagens do Lady do Cal, aqui, nesse caso, comentários irônicos, é, sobre, é, acho que aconteceram no episódio também, sobre a, o episódio, então é muito da hora, cara, é, pra quem é fã de Simpsons, é um jogaço, mas pra quem não é fã também é legal, porque nós temos aí, as, ah, vamos dar uma corrida aqui, ó, tem um botão que corre também, que é um GTA, mano, então, vamos, vamos fazer a primeira missão aqui pra Marge, ó, pra mostrar pra vocês, vamos falar com ela, diga aí, Marge, ela fala com a gente, tá, ela dá tudo, eu não vou, eu vou pular aqui, porque, vocês tão vendo que a voz, é a voz original, tudo bonitinho, é tudo com voz, e ela dá uma missão pra gente, eu vou pular, porque senão, a gente vai demorar demais aqui, a maioria da galera não entende inglês, então não tem problema, e ele te dá a missãozinha, e é igual GTA, ó, vou entrar aqui no carrinho do Homer, e olha aí que show de bola, o carrinho do Homer tá, né, detalhe que tá conversível, né, não é conversível no desenho, mas aqui tá conversível, é a versão conversível dele, e você vai, tá vendo, ó, vai, atropela as pessoas, tem polícia, tá vendo lá na barra, lá, é lá embaixo, no lado, no canto direito da sua tela, tem um mapinha, e do lado ali tem uma barra de polícia, você pode ver que quando eu fizer barbeiragens, a barra vai crescendo, e aí você tem que vir aqui, ó, e temos que vir aqui no Quick Mart, para a gente comprar alguma coisa com um Apu, Apu que está extinto do Simpsons, vocês sabiam disso? O Apu foi extinto do Simpsons, vamos chutar aqui essa, essa lata de Coca-Cola pra roubar o dinheiro dela, show de bola, não tem mais o Apu em nenhum episódio do Simpsons, mas ele vai aparecer, ele foi abandonado, acho muito estranho isso, mas fazer o que, né, galera, vou pegar aqui um grande de um segredo, olha só, vocês veem como eu conheço esse jogo bem, ih, rapaz, e aí apareceu um dos inimigos, não, não atira em mim, não, isso, não tem muito inimigo, tá, tipo, não é igual o GTA que você vai atirar na polícia, não tem isso, é mais, você vai andando com o carro, aí tem corrida, tem que fazer missão, as missões missões que você mata pessoas, digamos assim, são missões que você tem que destruir o veículo do outro cara, tal, é nesse tipo, ou são esses robôs abelhas aí, que estão aparecendo na cidade, né, no começo do jogo, tem lá uma historinha mostrando que eles estão invadindo a cidade, os ETs, né, e aí a gente entra aqui, ó, tem os lugares, tá vendo que esse aqui é o Quick Mart, que é o, a lojinha do Apu, você pode ver que ela é toda feita por dentro, geralmente é câmera presa, né, no, não dá pra você girar a câmera, mas tem vários easter eggs também, ó lá, ó, o cara congelado ali dentro, é um dos velhinhos lá que mora junto com o pai do Homer lá, e sempre tem um easter eggzinho outro, ó, o, o, o Krust ali, é alguma coisa, eu não sei que episódio é esse, mas é alguma coisa referente a algum episódio, se você conhecer o Simpsons, você vai saber, tá ligado, ó, temos o ATM aqui, ó, um monte de dinheiro, e me dá uma moeda daí, tem os videogames, ó, também, ó, vários videogames aqui, ó, Canastra Master, Larry the Looter, Celebrity Autopsy, que é a autópsia das celebridades, é sempre vários easter eggs e você vai interagindo com os personagens, ó, pra ir fazendo as missões, né, então é tudo, tudo falado, você fala, ela queria sorvete, e é isso, olha aí, sorvete e coca-cola, tá ligado, é isso que a gente veio fazer aqui pra pegar pra, pra margem, mas, outra coisa também, que nem eu falei pra vocês, dá pra gente comprar outras roupas, e tá vendo aqui, ó, em algumas lojas, vai ter aí, esse, esse ícone, você pode vir aqui nele, e olha aqui no caso, nesse caso aqui, ó, custa 100 moedas pra eu comprar o Homer Casual, que é o Homer de cueca, sempre é a ver com episódios, tá, temos o Homer's Mumu, que é o episódio que o Homer fica gigante de gordo, e ele salva o Springfield, porque ele cai no negócio da, e explodir o cano da usina nuclear, e ele cai, e como ele tá muito gordo, ele impede de explodir, é maravilhoso, e ele fica usando roupa de velha, é muito bom, e daí tem os preços que você pode ir comprando, tem o Homer escolhido aí, né, que é episódio de alguma coisa a ver com o Nepal, eu não lembro o que que é, mas é alguma coisa assim, e são esses três que tem, cada fase tem várias roupas, porque cada fase você controla um personagem, tá, a gente tá aqui na primeira fase, e aí a gente controla o Homer, depois a gente controla o Bart, a Lisa, o Apu, e o Homer de novo, eu acho que é isso, e o Bart de novo, são, acho que são os quatro personagens jogáveis, é, a gente não tem dinheiro pra comprar nenhuma roupa, infelizmente, mas, e as roupas também, elas são necessárias pra algumas missões, tá, então, não é só cosmético, você, em algumas missões, você vai ter que comprar a roupa, vai ter que juntar dinheiro pra poder comprar a roupa, é, e poder, ah, e deixa eu mostrar pra vocês também, você vai ter que comprar alguns carros também, não precisa comprar todos, tá, mas vamos estacionar aqui, tem uma mulher muito louca ali, e você pode vir aqui também nas cabines telefônicas, perto do Y, tá vendo, ó, tem o sedã da família, tá vendo ali, tem os status, tem o Electaurus, a gente não abriu ainda pra poder comprar, mas depois você vai poder abrir e poder comprar, tá vendo, ó, o pickup do Kletos ali, o Plau King, que é aquele carro do, do Homer, pra poder tirar gelo da rua, o caminhão da Duffy, tá vendo, tem vários e vários carros que você vai poder ir comprando, e quando você comprar, você pode vir aqui no telefone e você ativa, e ele dá spam aqui nessa área, é, que tem as faixas ali, né, pra você poder trocar de carro a hora que você quiser. Então, cara, é, é fenomenal, é um jogaço, na boa, é, assim, é muito da hora, só por ser dos Simpsons, já é da hora, tá ligado, tá ligado, a maioria dos jogos dos Simpsons são muito mal feitos, é, e esse aqui é muito bem feito, é feito com muito carinho mesmo, a equipe que fez é a mesma galera que fez o, o jogo do Jack Chan, lembra no Playstation 1, o Jack Chan Stuntmaster, é a mesma galera, é a Radical Entertainment, e, cara, os caras fizeram com carinho muito bem feito mesmo, e é muito legal, porque combina isso, né, cara, só por ser um jogo dos Simpsons, já sabe que é um jogo de comédia, então você não vai levar tanto a sério, mas, é, ele faz, ele é muito bem feito, com carinho, é, e tem as missões, as missões são variadas, é, tem uma coisa ou outra que fica meio chato, você vai ver depois, depois do final do jogo, é, e agora, por exemplo, ó, a gente tem a missão final, vamos terminar aqui, a gente tem que dirigir lá pra entregar o projeto de escola da Lisa, que ela esqueceu, né, acho meio, tá, meio mentira isso aí, porque a Lisa nunca esqueceria um projeto de escola, e tá vendo, a gente tem que correr contra o diretor Skinner, e as missões são mais ou menos assim, a maioria das missões é, é, é baseado em veículo, tá, cara, em você dirigir, você tem que ganhar de alguém, e esse tipo de coisa, mas, é, é muito divertido, e, caraca, filho da mãe, me fechou, o Skinner pau no toba, e é legal que, olha aqui, eu travei, meu Deus do céu, sai, 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 perdi, tá ligado, não, beleza, ali é a igreja, vambora, filho da mãe, cara, tô ferrado, tomei um puta de um prejuízo, sorte que o Skinner é, né, quadradão, é lento, vamos pegar aqui, ó, uma talha aqui, ó, chupa aí, Skinner, seu bosta, te passei, vambora, chegamos antes aí, hein, Skinner, seu cocô, é, e é esses tipos de missões que você vai fazendo, né, cara, é, é muito da hora, vamos entrar aqui na escola pra terminar, vamos mostrar aqui alguns ambientes também, como eu mostrei, né, são mapeados por dentro, e você vai olhando, ó, e muda, tá ligado, que nem agora tá ali, ó, o, como é que é o nome desse cara, eu sempre esqueço o nome dele, mas o Willy, tá ali o Willy com o segundo seu porquinho, mas outra hora vai ser outro personagem que vai passar ali, então, tem vários easter eggs pra você ficar prestando atenção, e ficar olhando o que acontece, né, cara, então, tá aí, completamos a missão, show de bola, vamos fazer aqui, ó, aqui, ó, puxar o alarme de incêndio, e vamos pra terminar, agora que eu tenho dinheiro, comprar o Homer casual, e agora sim, como todo bom, terminamos em bom estilo, em bom tom, aqui, esse, essa gameplay, cara, mas é isso aí, se você gostou, deixa nos comentários aí o que você achou, é, não esqueça também de deixar aqui, se, aquele comentário, se, eu já joguei, pô, achava muito da hora esse jogo e tal, deixe aí nos comentários as suas experiências com esse jogo maravilhoso, e também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... TÃO!